O DJ do baile me bota O DJ do baile me soca Foie de minha bucetinha Foie de minha bucetinha Na onda da droga Foie de minha bucetinha E mesmo sabendo que eu não presto Tá querendo se envolver Eu sou tipo alerquina Tô brincando de viver coração Na sua lado Tu se envolve porque Acha que eu largo a putaria Pra depender do mano Corazão na sua lado Tu se envolve porque Acha que eu largo a putaria Pra depender do mano O DJ do baile me bota O DJ do baile me soca Foie de minha bucetinha Foie de minha bucetinha Na onda da droga Tum Tá na onda da droga O DJ do baile me soca Obrigado.